Música Saudações heróis e heroínas, aqui é o Andro, trazendo para vocês um pouco da história da arma artefato Alunet, o grande cajado de Magna, usada pelos magos com especialização Arcano na expansão Legion de World of Warcraft A portadora mais célebre de Alunet foi Aegin, a única mulher alçada ao posto de Guardião de Tirisfal Embora as lendas detêm a origem da arma como muito anterior, Aegin supostamente encontrou Alunet um século depois de receber o Manto de Guardiã E empunhou o cajado em inúmeras batalhas contra a Legião Ardente Muitos anos após abdicar de seu título, Aegin escondeu o cajado, mas até hoje não se sabe onde Magos Arcanos impunham Alunet, o grande cajado de Magna Uma arma célebre e antiga, que indiscutivelmente provou seu valor em batalhas contra a Legião Ardente E até mesmo contra o seu líder, Sargeras Deixe nos comentários sua opinião sobre essa arma e compartilhe com seus amigos que irão usá-la E se você curtiu, deixe aquele like no vídeo Confira a história das outras 35 armas artefatos na playlist Armas Artefatos de WW Legion Aqui no canal Inscreva-se no canal, dê um like, favorite, comente, compartilhe e participe Contribuindo assim, para um canal com conteúdo cada vez maior e melhor para todos Em nome da Heroes, o nosso muito obrigado a você inscrito e a todos que nos assistem Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal